O meu combustível para lutar é a fé, eu acho que é o que pauta a minha vida, eu acho que é o que me faz sempre estar focado ali no meu futuro, sempre estar focado ali naquilo que eu acredito que Deus tem preparado para mim e é a fé que vai me levar até o cinturão. Vamos chegar lá. O meu combustível quando eu venho numa derrota é tirar o fantasma, é muito doloroso para quem vive disso, quer performar, quer lutar em alto nível e tem uma derrota e você tem que mudar esse quadro, isso é um dos combustíveis, a fé que está pautada, que pauta a minha vida inteira e saber que tem pessoas que me admiram e se espelham e me tiram como exemplo e eu sei que eu não posso fraquejar, não posso deixar desejar, então isso também é um combustível alucinante. Eu tenho a Usina dos Campeões, a gente tem 250 crianças lá que são assistidas, 250, 300 crianças que são assistidas e essas crianças são o meu combustível para voltar e vencer e fazer uma luta que todo mundo tire o chapéu e que me solidifique na UFC. Toda a minha carreira, acho que o momento mais forte de resiliência foi no TUS. Foi a primeira luta, né, a Fightin, que é a luta para entrar na casa, se você ganha a luta você está dentro da casa, se você perde a luta você está fora, o sonho para por ali, você tem que criar outro caminho para poder chegar na UFC. Eu lutei com um amigo meu, com o Andy Onegão, a gente treinava junto já há cinco anos e a gente parou de treinar, um ano depois, um ano e meio depois, a gente se encontrou na seletiva do TUS. E quando a gente foi escolhido para fazer a primeira luta, foi um choque, porque eu falei com ele, cara, se a gente lutar, eu quero que a gente lute na final, eu quero fazer a final contigo. E assim, foi uma luta que foi uma guerra, eu fraturei minha mão em dois lugares lutando com ele, eu ganhei o primeiro round, perdi o segundo e ganhei o terceiro. Foi uma porrada ali, foi uma guerra, um momento de resiliência ali e o combustível, e o combustível que eu tive para conseguir passar por isso foi a fé em Deus, que eu sabia que se Deus estava me colocando ali dentro era para eu ser campeão, que graças a Deus eu fui campeão e o combustível era que eu não podia desistir do meu sonho, independente do obstáculo que se levantasse. E foi para mim, aquela luta foi a final, um de nós dois ia ganhar e graças a Deus eu passei ali, consegui ser cantão do TUS, Posteriormente ela até entrou na UFC depois, e assim, foi o maior momento de resiliência da minha vida, e esse foi o meu combustível.